A gente segue, né? A gente segue com as... falando de eleição, né? Aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Hoje, aqui no Jornal da Difusora, seguimos com a série de sabatinas com os candidatos ao Senado. A sabatina é dividida em dois blocos de 13 minutos. O nosso entrevistado desta quarta-feira é o candidato Saulo Arcângeli, do PSTU. Saulo tem 50 anos de idade e é servidor público federal. Candidato, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Lembrando, mais uma vez, reforçando, 13 minutos agora nesse primeiro bloco, 13 minutos também no segundo bloco, os dois minutos finais para as considerações finais. Obrigado pela sua presença. Eu já começo perguntando, candidato. A gente, antes do Jornal da Difusora, a primeira edição, a gente acompanha aí um horário eleitoral. Horário eleitoral esse que o senhor, o partido, não participa, né? No caso, o PSTU, tanto ao governo do Estado como ao Senado Federal. Qual a importância de um momento como esse aí para os candidatos que não têm essa possibilidade de repassar o seu projeto de governo, projeto de Senado, aos candidatos? Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate. Boa tarde, John. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Então, como o Eduardo coloca, é um espaço muito importante para nós, principalmente que não temos tempo oficial de TV e rádio. A partir da última reforma política foi nos retirado esse tempo, que era importante para nós divulgarmos aí nossas ideias, nosso programa. E esse fundo eleitoral aí bilionário de quase 5 bilhões, né? Nós pegamos apenas 3 milhões. Os demais partidos pegam bilhões para fazer a campanha, utilizando orçamento secreto e outras formas. Então, esse espaço é muito importante. E aqui também eu quero fazer um repúdio ontem à TV Cidade, que me excluiu do debate. De forma antidemocrática, nós participamos de todas as reuniões, mas a gente tem que fazer uma discussão no país, inclusive, quando políticos são donos de emissoras com sessões públicas de TV e rádio, que eles podem, inclusive, influenciar nesse momento. Prestar também minha solidariedade à candidata Antônia Cariongo, do PSOL, que conseguiu eliminar para participar do debate, mas foi humilhada na porta da emissora e acabou saindo ontem do debate. Por isso que eu agradeço à TV Difusora, estou tendo todos os espaços aqui na TV, nos debates. É porque é assim, o candidato não pode fugir do debate de ideias. Então, por isso que a gente está aqui para contribuir com as eleições de 2022 no Maranhão e no Brasil. Por isso que a gente está com a nossa candidatura ao Senado. Participo dessa sabatina comigo, os jornalistas John Coutrin e também Kate Almeida. Kate, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao John. Boa tarde especial ao candidato que está conosco aqui. E é você que acompanha a gente pela TV. Candidato, o seu partido defende de forma muito enérgica, inclusive, a formatação de concurso público, para que seja ampliado, inclusive, essa plataforma de concursos públicos. Diante de um país, principalmente porque nós estamos aqui no nosso estado, em que os números são gritantes e a gente sabe que pós pandemia a situação ficou ainda mais delicada. Como é que se estabelece a formatação desses concursos públicos? E já emendo a pergunta, inclusive, imaginando como resolver, ou de alguma forma ali, emergencial, buscar para aquelas pessoas que não têm acesso direto a esses concursos, imaginando que não passem, por exemplo, onde colocar, onde dispor de vagas, né? Numa iniciativa privada, por exemplo, e numa contrapartida, como fortalecer também para ampliar essa possibilidade, para que eles possam receber essas pessoas. E assim, lógico, dar vazão aí a esse número gigantesco de desempregados. Então, Keish, nós temos uma defesa realmente ferrenha do concurso público. É a forma de acesso mais democrática que nós temos aí no país e no Maranhão. Mas no último período, desde 2016, com a Emenda Constitucional 95, você limitou o acesso ao concurso público. Você limitou acesso a carreiras do serviço público. E durante a pandemia, você também teve outras leis que proibiram, por dois anos, contratação de pessoal. Que é um absurdo. Nesse momento, onde você tem uma extrema pobreza aumentando, a gente pode trazer os dados do Maranhão, né? Onde você tem mais de 56% da população na pobreza. Isso tem crescido nos últimos anos. É uma população que mais de 70% recebe até um salário mínimo. Isso tem também crescido no último período, nesses últimos governos que nós tivemos. Então, o Instituto do Concurso Público é para melhorar a vida da população. Você precisa, cada dia mais, de acesso a uma escola pública, de acesso a um hospital público, de acesso a vários órgãos do serviço público. E para isso, a gente precisa ter o servidor. E aqui a gente tem, por exemplo, no Estado, é um dos Estados onde você menos gasta com o pessoal. Mas tem como absorver todo mundo? Não, não tem como absorver todo mundo. Será que eu migraria para a iniciativa privada? Então, você tem até os 60% da receita corrente líquida no Estado. O Estado do Maranhão só gasta 33%. Então, você poderia ter concurso. Mas o que, por exemplo, o atual governo prefere? Dar dinheiro para institutos privados. Como na saúde, como na educação, como vários órgãos aí que estão com várias empresas tratando do serviço público, ganhando dinheiro público, porque é muito bonito, parcerias público e privada. O Estado entra com toda a estrutura e as empresas ganham dinheiro, lucram com dinheiro, não respeitam os trabalhadores, não prestam um serviço adequado, e aí leva o dinheiro público, o recurso público. Por isso que a gente faz essa defesa. Mas também temos outros processos de geração de trabalho e renda, que poderiam ser explorados. Por exemplo, a gente pode citar a pesca no Maranhão. Com a pesca, você pode ter indústria de transformação, que você aproveita o óleo, você aproveita o azeite, o óleo, até para o biodiesel com a pesca. Você pode fazer, inclusive, colchões, sofás, com tudo que vem do peixe, o Maranhão não explora. E os pescadores estão sendo expulsos. Os poucos pescadores que têm no Maranhão estão sendo expulsos pelos grandes empreendimentos. Inclusive, outro dia eu denunciei. O Pia da Suzano aqui, que leva a celulose, leva a riqueza do Maranhão, está acabando com a pesca ali na região da zona rural. Então, você precisa ter mecanismo, por exemplo, o babassu também, você ter uma produção grande no Estado do Maranhão. Você pode fazer várias coisas com o babassu. E o que é que acontece? As quebradeiras de coco estão proibidas agora de ter acesso ao babassu. Está tudo indo embora. O bacuri, o buriti, a jussara, você tem a produção de mel, você tem todas as formas, mas infelizmente o governo acha que apenas o agro é pop. E aqui no Maranhão, a mesma forma. Você tem o Mato Piba, que está tirando todo o alimento. Ninguém mais produz o arroz, o feijão, a mandioca está se acabando. Por quê? Porque o agronegócio chega com toda a força, a partir da soja, a partir do eucalipto, a gente está virando um deserto no Maranhão. Se a gente for na região leste, na região central, na região sul, Balsas é a cidade do país que mais devastou o Cerrado. Juntando a Grajaú, a Aldeias Alto e a Caxias. Assim a gente não vai resolver o problema da fome no Maranhão. Nós não vamos resolver o problema do desemprego. De 60% está na informalidade do Estado. Então a gente tem que mudar esse modelo. Porque recurso tem. O PIB do Maranhão é um dos que mais cresce nos últimos 10 anos. E o que justifica então o Estado, a forma que o Maranhão está hoje? E principalmente, ainda pouco, eu perguntava para o senhor sobre essa questão da ampliação que o senhor fala das vagas de concurso. Mas isso tem que passar no Senado, né? O senhor votaria, por exemplo, a favor disso? Claro, eu sou um defensor do serviço público. Por várias vezes eu negociei nacionalmente discussões de aumento. E a gente está aí, por exemplo, só no governo Bolsonaro, com 30% de salário menor. Se a gente for ver o Estado do Maranhão, as demais categorias estão com 61% de defasagem salarial. As pessoas estão empobrecendo, inclusive, no serviço público. Porque você não tem políticas de ampliar, de valorizar. Porque não é só a defesa do serviço público. Quando a gente defende o servidor público, a gente está defendendo a sociedade. A gente tem que mudar um pouco essa lógica que a gente só tem que defender os grandes empresários, o agronegócio, que ganha dinheiro a rodo nesse país. Inclusive, na pandemia, nós tivemos o aumento dos bilionários, inclusive o Wilson Matheus, que é protegido do governo Flávio Dino Brandão, que ganha dinheiro, os rios de dinheiro. E a gente vai conversar com os trabalhadores do Matheus. São explorados. Até jornada intermitente, é trabalho temporário, é trabalho parcial. Então, a gente tem que mudar essa lógica. Porque, senão, a gente não vai avançar e não vai mudar o país e não vai mudar o estado do Maranhão. Diogo Tri, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Keixe. Boa tarde ao Saulo, nosso convidado. E também quem nos assiste agora pela TV. Bom, logo no começo da sua fala, você falava de recursos, falava de orçamento secreto. Esse é o tema mais recorrente aí, porque é uma pauta que vem sendo até levantada para alguns candidatos a senador, concorrentes seus. Uns dizem que vão acabar com o orçamento secreto, outros entendem que foi muito importante para ajudar os municípios, sobretudo na área de saúde, nessa pandemia que ocorreu. Eu queria saber a sua avaliação em relações. Dá para, o senhor vai levar, defender o fim do orçamento secreto, as emendas de relato do RP9. O senhor acha que fica muito engessado ali nas mãos de alguns, esse orçamento, inviabilizando até quem foi eleito presidente, manejar esses recursos. Qual a sua defesa, qual será, caso ele seja eleito senador, o que você levará para o Senado ali em relação a essa pauta? Então, no Senado a gente vai defender o fim do orçamento secreto. Inclusive, os próprios parlamentares, muitos, como é secreto, não dizem o que é que, de valores que eles estão utilizando. E isso está sendo muito utilizado durante a campanha. Porque ali é dinheiro público, é dinheiro público que é apropriado para o bem privado. Se a gente for ver aí o que o Ministério Público Federal do Maranhão está investigando, são casos que, às vezes, dá para chorar. A situação da saúde pública do Maranhão, que as pessoas não conseguem nem acesso a uma consulta, enfrentando filas, tem determinado município, inclusive ligado ao PDT, que informou que cada morador daquele município teve 34 consultas. Isso é um absurdo com dinheiro público. Essas pessoas tinham que estar presas, tinham que ter seus mandatos revogados. Isso aí que é o correto. Porque ele utiliza os recursos. O Maranhão é o Estado que mais recebeu de orçamento secreto do SUS, 1,2 bi. E aí, por exemplo, o candidato Flávio Dino começou a falar de orçamento secreto, depois se descobriu que o próprio governo que ele faz parte utiliza o orçamento secreto. Por isso que ele até se aquetou. Não está mais falando, porque os partidos que são aliados a ele também utilizaram o orçamento secreto, como o PSB, que é o partido do governador, utilizou muito o orçamento secreto no Brasil e no próprio Estado do Maranhão, o PT, o PSC, o PSD. Então, a gente tem que falar, porque não adianta você ser contra o orçamento secreto e utilizar o orçamento secreto. Você tem até questão de impostos. Se fala muito em um imposto só, o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Maranhense, o brasileiro como um todo. Você é a favor do imposto único ou tem que reduzir o que já está sendo pago aí e que seja aplicado da forma correta em serviços públicos? O que o senhor fez sobre isso? Então, primeiro você tem que fazer uma reforma tributária não a favor dos empresários. As reformas que foram feitas no Congresso, como a desoneração da Folha, que hoje beneficia os empresários, tira 10 bilhões do país só de desoneração da Folha. Então, se faz reforma tributária para beneficiar os grandes empresários, que é um erro. Nós temos que mudar isso. Enquanto a tabela do imposto de renda não é reajustada, próximo ano, pela lei orçamentária da União, quem ganha um salário e meio vai ser taxado com imposto. A gente tem que parar com isso, tem que fazer uma reforma regressiva. Quem ganha mais tem que ganhar mais. Essa reforma que está aí relatada pelo senador Roberto Rocha não entra na questão das grandes fortunas. Não pode. Se você não taxar as grandes fortunas, os dividendos desse país, os que ganham dinheiro, como é que podem nos últimos três meses, enquanto a população está passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome, o Itaú, o Bradesco, ganha 44 bilhões de lucro. Não pode. Você tem que tirar desse pessoal dos ricos e dos grandes empresários. Apenas 200 grandes empresas do país controlam mais de 50% da economia, sugando a população, sugando os trabalhadores, retirando o direito dos trabalhadores. Por isso que a gente defende a revogação da reforma trabalhista, da lei da terceirização que foi implementada no Congresso Nacional com apoio da bancada, em peso da bancada maranhense. Inclusive do senador, o candidato Roberto Rocha, que defende o trabalhador, mas vota quanto o trabalhador. Obrigado, porque o tempo tem que ser respeitado de 13 minutos. Daqui a pouco o senhor tem mais 13 minutos na volta do intervalo. Obrigado pela sua resposta e respeitar o horário também. 13 horas e 41 minutos, intervalo. E na volta continuamos com a sabatina com o candidato do PSTU ao Senado, do Saulo Arcângelo. Estamos de volta do intervalo aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Lembrando que neste bloco o candidato tem mais 13 minutos para a entrevista. Os últimos minutos, dois minutos, são para as considerações finais, mas claro, o candidato aproveita da melhor forma possível, na concepção dele, esses 13 minutos. Kate Almeida. Muito bem, vamos falar de turismo? A gente sabe que o Maranhão tem pelo menos sete polos, que são potencialmente ricos, mas infelizmente ainda falta alcançar uma série de estruturas. O turismo que a gente sabe que alavanca cidades, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é necessário de estruturas, para que ele também possa se sustentar. O senhor também tem uma fala, o senhor prega um turismo público, e também defende a questão dos municípios, e certa vez eu ouvi o senhor falar sobre Santo Amaro, por exemplo, e o senhor fala de cidades pobres e que são exploradas. Então, como fomentar esse turismo, já que essa ferramenta pode estabelecer também a geração de emprego e renda, é claro que quando de alguma forma explorada dentro das capacidades, buscando dar auxílio a esse município. Mas qual é o seu entendimento? E caso, claro, o senhor conquiste aí uma vaga no Senado, o que o senhor tem de proposições para alavancar, de fato, esse potencial que, por exemplo, o Maranhão é riquíssimo? Então, o Maranhão tem esse privilégio de ter vários polos turísticos. Isso já demonstra a necessidade de você explorar o turismo, mas garantindo. Não é um turismo privatizado que poucos tenham acesso. O que acontece nesses vários polos, você tem uma privatização para os grandes empreendimentos, e a maioria da população fica fora do turismo. Por isso que a gente vai investir no turismo, mas que vai ser investido dinheiro público, para a gente ter condições, inclusive públicas, de garantir, democratize o turismo. De onde vem tanto dinheiro, Saulo? Primeiro, a gente não pode continuar pagando, por exemplo, no primeiro semestre de 2022, um bilhão para juros e amortizações da dívida. Enquanto a gente só gasta em saneamento, até junho, 300 milhões. Se a gente for pegar a agricultura, gastou apenas 70 milhões, para ver a diferença. O turismo ainda bem menos. Então, você tem de onde tirar esse dinheiro. Inclusive, o governo até suspendeu o pagamento da dívida. E essa dívida a gente vai ter que auditar. Como a gente vai ter que auditar o FEPA, dos recursos que foram retirados do FEPA, que não vão garantir a aposentadoria do servidor. A gente vai ter que auditar várias coisas aí no Estado do Maranhão. Então, dinheiro, recurso, o Maranhão tem, como a gente falou. O Maranhão, você tem um crescimento do PIB anual. É o quarto do Nordeste, é o décimo sétimo do país. Mas só que o dinheiro é para poucos. O senhor acha que causa uma confusão para quem está em casa ouvindo? Que o Maranhão tem recursos, o Maranhão tem dinheiro, mas na outra ponta a gente tem aqueles números que são os piores possíveis. E nunca se justifica essa quebra aí, essa disparidade nas falas? É, por isso que a gente tem que esclarecer. A partir de números, como eu estou te falando, você pega a LOA, a implementação da LOA, até 2022, pasme, é isso. Você gasta um valor ínfimo com questões fundamentais para, por exemplo, geração de trabalho e renda, por exemplo, estrutura fundiária, você gasta minimamente. O turismo você gasta muito pouco. A cultura, né? Gastou 50 milhões. Para banqueiro, um bilhão. Uma cultura que é fundamental para o Estado do Maranhão, não é para privilegiar poucos, como esse governo de todos é sempre um governo de poucos. Se a gente for ver, também na cultura, o governo Flávio Dino e Brandão privilegia os próximos, privilegia os que estão ideologicamente mais alinhados. Vários grupos culturais, inclusive, que apoiam. O próprio PSTU, eles não podem nem aparecer, porque aí eles não ganham mais nada. Então a gente defende também uma democratização da cultura muito ligada ao turismo. Você está muito ligado, você tem manifestações culturais fundamentais que valorizam o turismo, você tem que ter permanentemente, não São João só em Carnaval, você tem que ter espaços na periferia, você tem que democratizar, porque a pessoa pobre, né, que trabalha o dia todinho, não tem nem dinheiro para comer, ele tem que ter pelo menos o acesso ali à saúde, tem que se garantir condições de saúde, de cultura, né, e por isso, e de turismo, né, porque, como a gente falou, o turismo não pode ser privatizado como é no estado do Maranhão. Você, claro que é importante ver pessoas de fora expandir o turismo no nosso estado, mas ele tem que democratizar internamente, né, com as várias belezas naturais que a gente tem que proteger, com certeza isso faz parte, né, e para a gente proteger também, a gente vai ter que discutir também o crescimento econômico do nosso estado, porque esses grandes empreendimentos também estão afetando o turismo, porque você não tem fiscalização em relação a esses empreendimentos, o esgoto vai para os rios, e isso a gente tem que ter uma preocupação enorme, né, com a expansão do turismo, mas garantindo a preservação da natureza, né, então tudo isso está interligado, o turismo, a proteção da natureza, a cultura, e tudo isso precisa ser democratizado para que a população do Maranhão, tão sofrida, tenha acesso ao lazer, ao esporte que não tem, e outros, e o turismo também é um ponto fundamental. João Coutinho. Saulo, é importante também a gente colocar na pauta aqui para debater essa questão climática, né, de meio ambiente, é uma pauta que o seu partido você também discute bastante, e o Senado é uma casa também, né, para que isso possa ser discutido. De que forma você sendo eleito senador, o que você levará, né, como projeto, ou de forma atuará lá no Senado, por exemplo, tem a questão das metas climáticas, tem a questão dos meio ambientes indígenas também, os quilombolas, isso não pode ser esquecido. E de que forma você atuará no Senado nesse sentido de fortalecer essa pauta, e de que forma também, né, atuará no Senado para que possa fazer cumprir o que já foi aprovado, por exemplo. Tem a questão do marco do saneamento, tudo isso é muito importante ser debatido. O que você pensa em relação a isso e de que forma atuará no Senado? Então, lá no Senado Federal a gente vai atuar na pauta de defesa da natureza, né, nós sabemos que você tem aí um desmatamento muito forte na Amazônia, inclusive na Amazônia Maranhense. Nos últimos 30 anos, 76% da Amazônia Maranhense se acabou, né. Você tem hoje o Mato Piba, que é uma aliança aí do Bolsonaro com o Flávio Dino, a sua implementação no Maranhão, né. O Mato Piba, que envolve Maranhão, Tocatiz, Piauí, Bahia, é responsável hoje por 63% da devastação do Cerrado Brasileiro, né. Então, você tem que ter mecanismos de proteção à natureza. A questão da titulação das terras quilombolas, da demarcação de terras indígenas, os quilombolas e os indígenas protegem a natureza. Então, a gente precisa, né, criar projetos que acelerem, né, esse processo de demarcação e de titulação. Alcântara também, né, que é importante a gente debater. Alcântara também foi um acordo aí do Bolsonaro com Flávio Dino, inclusive toda a bancada do Maranhão, com algumas exceções, mas o próprio partido do governador, por sua orientação, votou no acordo de salvaguarda a guarda de Alcântara, né, que permite, inclusive, que as pessoas nem possam ter acesso ao território maranhense. Depende de uma autorização dos Estados Unidos. E a gente viu que o projeto de Alcântara foi um projeto de exclusão, né, desde a década de 80, não melhorou a vida da população de Alcântara e os quilombolas foram retirados. E aí, mais uma possibilidade de tirar mais 300 comunidades quilombolas. Tudo isso, né, tem que ser discutido no Congresso. Nós temos que derrotar, arquivar o projeto do veneno, né, que você aumenta os agrotóxicos. A gente vê o que faz de mal no Maranhão. Aqueles aviões de agrotóxicos em cima das pessoas, inclusive acabando com produções, inclusive da abelha, matando as abelhas, matando, inclusive, até as próprias pessoas têm o PL do veneno que vai aumentar aí. Mais o agrotóxico, a gente tem que arquivar isso. O projeto de mineração em terra indígena, a gente vai ter que arquivar também esse processo. O projeto de grilagem de terra que vai dar terra para grileiros na Amazônia, nós temos que arquivar esse processo. Então, são debates fundamentais que a gente está propondo fazer o sindicato, ou fazer lá dentro do Congresso, para, contrário, inclusive, às propostas que são defendidas pelos outros candidatos aqui ao Senado. Pessoal, o PSTU já está há algum tempo aí na luta, o partido que vem lutando, mas nunca conseguiu eleger nenhum representante para o Congresso, alguém no Executivo, no Legislativo. Enfim, o que você acha que acontece, isso não só aqui no Estado do Maranhão, mas numa visão mais nacional, com a questão do PSTU? É a falta de um conhecimento, ou é porque, de fato, o eleitor não está mais diretamente ligado à ideologia do PSTU? Ou é uma falta de cultura, de educação por parte da própria população, de entender o que o PSTU quer passar? Ou não estaria ligado à questão ideológica? Você tem mais ou menos um minuto e trinta, mais ou menos para ficar com os seus dois minutos finais, mas aproveite da forma que quiser. Tranquilo. Então, o partido, inclusive, elegeu parlamentares em Belém, em Natal, e aí, quando, inclusive, foi nesse período que veio a reforma política para não deixar mais nem o PSTU aparecer na TV. Então, a gente sabe que nós incomodamos nossas propostas em defesa dos trabalhadores, em defesa das comunidades tradicionais, incomoda os ricos desse país e eles vão tentar de todas as formas, inclusive, se eles pudessem, eles exterminavam o PSTU, porque a gente tem colocado a necessidade de uma organização maior dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive na eleição. A gente utiliza a eleição, inclusive, também, para buscar conscientizar mais a própria população, uma população que, como a gente falou, que gera toda a nossa riqueza desse país, mas essa riqueza fica para meia dúzia de pessoas. Você tem aí várias lutas que estão acontecendo, como o pessoal da enfermagem, que deve fazer uma greve, que foi uma luta árdua, ali no Congresso Nacional. Inclusive, o piso foi inferior ao que estava sendo discutido e agora o Supremo tomou algumas posições. Então, é isso. A nossa candidatura do PSTU ao Senado... Certo. A nossa candidatura do PSTU vai ter a coragem de falar isso, vai ter a coragem de enfrentar essa lógica do sistema capitalista, que é cada vez mais tirar das pessoas, tirar dos trabalhadores, tirar da população mais pobre para enriquecer uma meia dúzia de pessoas. Então, a gente utiliza esse processo das eleições, a nossa candidatura ao Senado, o companheiro Hertes Dias ao governo, junto com o companheiro Jairo, também lutadores dos movimentos, lutadores classistas. E, a nível nacional, nós temos que derrotar o Bolsonaro, o genocida do Bolsonaro, o ditador do Bolsonaro, que quer que a ditadura volte ao nosso país. Por isso que a gente tem a companheira Vera, também nordestina, negra, operária. E, para a vice, a gente tem a companheira Raquel Tremembé, que é aqui bem de Ribamar, do Tremembé do Higiene, que faz a luta indígena. Então, a gente tem a cara do povo que luta, do povo que quer melhorar suas condições de vida. E, por isso, que a gente apresenta essa nossa candidatura, que, como a gente falou, vamos lutar contra o agronegócio, que mata de fome no nosso povo, contra a celulose, que tira a água do Maranhão, transformando um deserto, pela valorização dos trabalhadores do campo, que estão sendo mortos, um dos estados onde mais mata trabalhador. Nos últimos três anos, inclusive, foram mais de 18 mortes, desde 2015, nesse atual governo, mas temos recorde de morte no campo, foram 43 mortes, agora tivemos mais três agora dos Guajajaras. Então, é isso. Essa é a nossa candidatura do PSTU. E, se vocês compreendam a nossa necessidade de avançar na luta, vote Saulo Arcângeli, 161, para o Senado Federal. Obrigado, candidato Saulo Arcângeli, do PSTU. Obrigado pela sua participação aqui. Também, claro, John Coutry, Kate Almeida, participando dessa sabatina conosco. Legenda Adriana Zanotto